Pra mim? E você sumiu, né? Sumi. Por que você me abandonou? Porque eu tava trabalhando no Pintão do Sete e aí quando uma menina foi dublar você, eu comecei a chorar. Todas as pessoas que foram dublar você, eu chorava. Eu acho que foi esse motivo que eles me mandaram embora. Vai chorar, não vai chorar, não vai chorar. Não sei. Hã? Isso aí não traz isso. Então vai, vai, vai. Bola pra mim, vai.